Música Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais E hoje na seleção de produtos da GearBest que a gente faz pra você A gente tá te apresentando um celular quase que a gente nem precisa falar muito dele De tanta qualidade que tem esse celular, que é o OnePlus 5T Então a gente vai começar a falar com você e te mostrar um pouco desse celular Vou tá mostrando aqui pra você, vai ter o Open your eyes The things you see today are tomorrow's ancient history If you're not a part of the evolution of the leading changes, you'll fall behind Technology only's evolution It is an opportunity to see it, capture it, share it The animations of Jamal are becoming possible today Open your eyes Can you see it? A gente vai começar a falar pela câmera dele aqui A câmera de 16 e de 20 megapixels que vai trazer imagens cristalinas pra você Com fotos bem mais definidas, certo? Ele traz uma tela, AMOLED de 18x9 que dá também aí uma translucidez na imagem Que a gente tá mostrando aí pra você O software dele, o melhor do Android, perdão Android aí totalmente purificado é pra você Que é o Oxygen OS Então eu tô te mostrando aí outras imagens desse celular Eu não vou tá falando muito, você vai poder ter aqui várias informações sobre esse celular Vai ter uns vídeos que vai te mostrar bem aí o que é o celular Ele conta aí com a CPU, o Qualcomm Snapdragon 835 otimizado Que combina aí o software e o hardware dele Que vai te dar muito desempenho pra você tá jogando seus jogos de qualquer categoria Suporta jogos aí super pesados Então é excelente pra quem gosta de um celular bom Mas ele tem também um bom preço, vale a pena falar isso Ele não é um celular barato, ele é um celular pra quem gosta de qualidade E muita qualidade mesmo Então a gente tá deixando essa sugestão pra você E tá te mostrando aí Aqui vai ficar os vídeos Na descrição do vídeo, como eu sempre faço Eu vou tá deixando pra você o link Pra você ser redirecionado aí pra página da GearBest Com a parceira aqui dos nossos canais Onde você vai tá podendo ter todas as informações a respeito aí Do OnePlus 5T Então a gente vai deixar aí pra vocês E aí E aí E aí Espero que você tenha gostado A gente está te deixando bem informado É um celular como eu já disse Que não tem um preço muito acessível É um preço mais puxado Mas se justifica pela qualidade Do produto e a qualidade Do que é entregado a você Nesse smartphone Então meus amigos um abraço E fiquem agora com os treles De apresentação desse celular O OnePlus 5T E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL